Nós interrompemos a nossa programação para voltar ao Palácio do Planalto, onde acontece agora uma entrevista coletiva com a participação do Ministro da Educação, que fala a respeito da reforma do Ensino Médio. Vamos acompanhar. Bom dia, vamos dar início à coletiva. Primeira pergunta, Fernando Barros, TV Globo. Bom dia, ministro. Bom dia, secretária executiva, Maria Helena. A gente sabe que agora com a reforma tendo sido sancionada pelo presidente, o grande desafio é a implementação. Então eu queria saber do ministro, como é que vocês vão fazer para que as escolas adotem, primeiro as secretarias, os estados, adotem, implantem de fato, implementem de fato essa reforma do Ensino Médio e com relação às escolas em tempo integral, o que pode ser feito para que as escolas que adotem esse sistema de ensino integral, não façam com que os alunos apenas estejam por mais tempo na escola, mas que essa permanência a mais na escola seja uma permanência de qualidade. Bom, primeiro, o processo de implementação da reforma do Ensino Médio é gradual. A gente tem prazos, inclusive, para que os estados possam se adequar a essa nova realidade. A definição da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, que ocorrerá até o final de 2017, e só a partir de 2018 e 2019 é que os estados poderão incorporar a base e essa nova modalidade, ofertando também áreas de conhecimento complementares, dentro dos 40%, como ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagem e, eventualmente, para quem quiser e a rede que puder, educação técnica profissionalizante. As mil horas, hoje, são cumpridas apenas por cinco estados da federação e eles terão até cinco anos para, obrigatoriamente, cumprir mil horas de aula por ano, o que é um agregado muito positivo, principalmente para os estudantes mais pobres, das escolas públicas do Brasil, que tem uma diferença muito grande em termos de carga horária com relação ao que ocorre nas escolas privadas. Quando se fala a respeito da implantação do modelo de escola em tempo integral, há de se levar em consideração que o governo federal e o Ministério da Educação apoiará os estados, do ponto de vista metodológico, com conteúdo, para que a carga horária ofertada nas escolas em tempo integral, ela signifique também e, principalmente, mais aprendizado, ou seja, disciplinas e conteúdos que estarão disponíveis para os alunos para que eles possam ampliar o seu leque de conhecimento a partir de uma grade educacional e curricular adequada para pelo menos 1.400 horas por ano. E, além disso, há a garantia por parte do governo federal de um programa de dez anos, pelo menos, e nos próximos dois anos nós já alocamos um bilhão e meio de reais que serão suficientes para que a gente possa, mais do que dobrar, o número total de matrículas em educação em tempo integral no nível médio do Brasil. Professora. Só complementando, ministro, tem duas etapas que são cruciais para a implementação, além de todas as que o ministro falou, que é a organização dos conselhos estaduais que deverão normatizar no âmbito de cada estado brasileiro a implementação da reforma. Os sistemas de ensino médio são muito diferentes nas unidades da federação. E os conselhos estaduais são os órgãos normativos, junto com as secretarias estaduais de educação, que estão apoiando fortemente a implementação da reforma. Os conselhos também. Então, eu acho que essa é uma etapa que ocorrerá nesse ano. Junto com isso, há formação de professores. Quer dizer, o MEC está preparando uma série de ações de formação continuada para a implementação da reforma. Próxima pergunta, Carla Araújo Estadão. Bom dia, ministro. Bom dia. Eu queria que você explicasse melhor, na verdade, que hoje saiu uma portaria com algumas mudanças no Fies. E aí tem uma questão dos valores de mensalidades que são financiados pelo programa, tem uma aplicação de um desconto, e aí vai ser selecionado por um processo seletivo. Você tem mais detalhes em relação a como é que vai ser essa questão na mudança que está nessa portaria hoje? Obrigada. Carla, infelizmente não tenho. Eu posso te dar logo mais. O programa e a proposta de mudanças no Fies, ela está sendo adotada de forma gradual. Houve a adoção daquele limitador de 30 mil reais por semestre, com relação ao máximo financiável, pode ser financiado pelo Fies. E até o final de março, de acordo com o cronograma que foi divulgado, nós estaremos anunciando medidas complementares para que o Fies seja sustentável e, ao mesmo tempo, saneado em termos de médio e longo prazo, e assegurando mais acesso de estudantes à educação superior. Mas eu posso, logo ao final da entrevista coletiva, passar para a área do FNDE, que detalhará um pouco mais sobre a portaria que foi publicada no Diário Oficial de hoje. Bom dia, aqui é a Cristiane, do Valor Econômico. Eu queria um pouco mais de detalhes sobre a reforma, porque para os estados, essa reforma vai implicar na mudança da rede escolar, na realocação de professores. Um pouco já foi falado, mas eu queria entender melhor como que o governo, o ministério, vai apoiar os estados para realocar os professores, para reorganizar as redes, e também sobre a formação dos professores, já que quase metade dos professores não tem a formação adequada para a disciplina que ministra. E também eu queria que o senhor comentasse, ministro, sobre o Plano Nacional de Educação, o descumprimento das metas. Qual é a posição do governo se há alguma previsão de mudanças? Bom, eu vou começar pelo fim, pela sua última pergunta. O Plano Nacional de Educação foi votado pelo Congresso Nacional, fixou uma série de metas, uma delas, inclusive, ou duas delas, pelo menos, estão presentes nessa reforma que foi aprovada e sancionada hoje pelo presidente Temer, já que o próprio PNE previa, quando elaborado justamente a flexibilização curricular do ensino médio, em linha com todas as discussões históricas que demandavam reforma do ensino médio, e nós estamos cumprindo essa determinação do Plano Nacional de Educação. E o segundo aspecto, aquele que diz respeito à escola em tempo integral. O próprio PNE fixa para 2024 que 25% das matrículas no nível médio no Brasil sejam na modalidade em tempo integral. Hoje nós temos 6%, cerca de 380 mil matrículas, e nós queremos, em três anos, mais do que dobrar a oferta de educação em tempo integral no nível médio público do Brasil. E, para isso, há um programa de apoio aos Estados, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, como eu já mencionei, um bilhão e meio de reais para os exercícios de 2017 e 2018, e um plano de apoio do governo federal de pelo menos 10 anos. Então, é um programa que ele olha para o longo prazo e que está em sintonia com o Plano Nacional de Educação. A outra questão que você indagou é sobre apoios para os Estados. É evidente que a gente sabe que a aplicação de uma reforma como essa, ela se dá e se dará principalmente com a atuação dos Estados. E por isso que foi relevante a colocação feita pela secretária Maria Helena, que diz respeito à articulação. Aqui hoje, na solenidade, nós tínhamos ao nosso lado o presidente do Conselho Nacional de Educação, secretário Eduardo de Champs, que é de Santa Catarina, e o presidente do Conselho Estadual de Educação, ou dos secretários estaduais de educação, o Fred Amâncio, dois secretários, um de Santa Catarina e outro de Pernambuco, que estão, desde o primeiro momento, articulados e trabalhando de forma integrada com o governo federal para que a gente possa melhor implementar essa reforma. E nós apoiaremos, do ponto de vista de apoio técnico e também de suporte financeiro para que isso possa acontecer. E, por fim, um ponto que você destacou que é relevante, é a questão da formação de professores, que nós entendemos que esse é um problema que não atinge tão somente o nível médio no Brasil, mas, de resto, toda a educação, e principalmente a pública, tem deficiências do ponto de vista de políticas de melhor formação dos professores e queremos estreitar esse trabalho junto aos estados e municípios, já que toda a política de formação, hoje, ela é MEC com as universidades federais. A gente quer fazer com que os estados e municípios, que são os maiores contratantes de professores, possam estar atuando no redesenho da política de formação dos professores, tanto a formação inicial, como também a formação continuada. O Brasil não investe pouco em formação de professores, investe hoje algo como um bilhão e oitocentos milhões de reais só do dinheiro do governo federal, só do Tesouro Nacional. E, se levarmos em consideração o que é aplicado pelos estados e municípios, temos um volume de recursos que é consideravelmente elevado e que pode ser melhor aplicado, melhor canalizado, para termos mais efetividade e uma melhor formação dos professores que estarão dentro das salas de aula. Quero complementar só um detalhe, que é o seguinte, os professores que não têm a formação adequada, que foi uma das perguntas, professores do ensino médio, eles têm formação de nível superior. Falta uma complementação pedagógica para que eles atuem nas áreas específicas que lecionam. Por exemplo, um professor de matemática que não tem formação específica em física. Se ele fizer uma complementação pedagógica, ele estará habilitado, segundo a legislação em vigor, para lecionar física. Então, uma proposta que está em discussão com o Conselho do Secretário Estadual de Educação e que é apoiada pelo Conselho Nacional de Educação é apoiar nos estados a complementação pedagógica para que os professores que não têm formação específica tenham condições de lecionar nessas áreas. Isso não é uma coisa complicada, inclusive o Ministério da Educação pode apoiar por meio da Universidade Aberta do Brasil, nós, inclusive, já solicitamos a CAPES, que é responsável pela Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de licenciatura e pedagogia, para que também ofereça à distância cursos de complementação pedagógica para garantir a formação específica. Próxima pergunta, Galton C, SBT. Bom dia, ministro. Algumas pequenas dúvidas. Só para confirmar, então, obrigatório mesmo a aplicação do novo ensino médio só a partir de 2019. É, na verdade, ele vai ser gradual. Esse ano, até porque, como o formato completo do novo ensino médio, ele obedece, do ponto de vista de conteúdo, de disciplinas, uma lógica diferente. hoje você tem 13 disciplinas obrigatórias. Agora, com a mudança, nós vamos ter 60%, até 60%, que corresponderá à Base Nacional Comum Curricular, contemplando todas as tradicionais disciplinas e conteúdos que são ministrados dentro da grade curricular do nível médio brasileiro, história, geografia, química, física, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a oferta obrigatória nos três anos de matemática e português e, complementarmente, inglês, para que você possa graduar isso e ofertar também os itinerários formativos complementares para os 40%. Como a base só estará concluída até o final de 2017, evidentemente que não poderíamos exigir dos sistemas estaduais de educação a implementação plena a partir de 2018. então, só 19% é que você vai ter a preparação necessária para que a proposta seja implementada em mais profundidade. Com mais profundidade é isso que eu imagino. Outras duas dúvidas. O senhor disse que só cinco estados da federação têm essa carga horária de mil horas. Eu queria saber quais são esses estados e, na verdade, como que é? Porque, por exemplo, não são todas as escolas que vão ter, que vão implementar, que já têm essas mil horas, como tem os cinco estados, mas não necessariamente deve ter uma porcentagem. E uma outra dúvida, eu entrevistei muitos estudantes, muitos professores, especialistas em educação que questionam muito a questão da maturidade do aluno escolher, já que vai ter essa flexibilidade. Isso talvez não pode ser um ponto que pode ficar sem nó aí, talvez? Não creio. Eu acho que, muitas vezes, a avaliação que é feita é como se, porventura, o estudante estivesse fazendo no segundo ano a escolha com relação a qual curso ele vai cursar no nível superior. Na verdade, não ocorrerá isso. Ele estará apenas acentuando o aprendizado nas áreas de conhecimento mais próximas à sua vontade, ao seu protagonismo. Se o estudante tem mais aptidão, mais vontade para a área de humanas, evidentemente que ele vai se dedicar mais ao estudo de humanas. E não faz sentido, por exemplo, um estudante que gosta muito de humanas e se identifica muito nas áreas das ciências humanas, ele ter o mesmo tipo de conhecimento e de aprendizado de física daquele que vai cursar engenharia. Então, é essa novidade que vai estar sendo disponibilizada para os estudantes do Brasil para que ele possa protagonizar, decidir a sua trajetória educacional. Ninguém vai fazer uma escolha definitiva com relação a qual curso, por exemplo, se for rumo para uma universidade, ele vai cursar, ele vai ter mais ênfase nas áreas de conhecimento da sua vontade pessoal e da sua identificação e vocação pessoal. É isso que vai acontecer. Não será uma definição como se dá, por exemplo, no momento que você se inscreve para um vestibular ou para um Enem visando o acesso à universidade e aí sim você precisa fazer a sua escolha do SISU. É uma etapa posterior. Ademais, com todo respeito aos especialistas, é evidente que muitas vezes a gente refaz caminho nas nossas visas. Às vezes eu vejo até pessoas formadas em determinados cursos que retornam à origem e vão fazer outros cursos porque não se identificaram com aquela profissão. Isso não é raro na nossa convivência, mas isso é pontual. A maioria das pessoas decidem uma trajetória acadêmica, profissional e universitária e prosseguem nessa direção. E a gente não pode fazer uma legislação que contemple a exceção e prejudique a grande maioria. Ela tem que contemplar a grande maioria que terá condições de fazer suas escolhas. E, para finalizar, um último comentário. Eu acho que o jovem do Brasil, ele não é diferente do ponto de vista de nível de inteligência do jovem da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão ou da Coreia. O que ele precisa ter é mais oportunidade e mais informação. E as redes estaduais de educação, os sistemas estaduais e as escolas devem se preparar para também ajudar os jovens a descobrir esse mundo novo. Essas escolhas, como ocorrem nos principais países do mundo, que começam a ofertar mais alternativas para descobrir as vocações, as vontades, que muitas vezes estão meio que encobertas por parte dos jovens brasileiros. Os estados que têm hoje mil horas, eu vou pedir ajuda aos universitários, a professora Maria Helena aqui. Eu sei que São Paulo pratica mil horas. São Paulo, desde 1999, já tem mil horas por ano, três mil horas no ensino médio. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e são seis, na verdade, tem o Rio de Janeiro. Seis estados com mil horas. E, no caso de Pernambuco, 50, mais de 50% dos alunos estão em regime de tempo integral. Dá mais de mil horas, dá 1.400 horas. Dá muito mais de mil horas. no Ceará também já tem uma experiência importante do ensino médio integrado, já com 120 escolas. Então, a realidade é que o ensino médio brasileiro, ele é extremamente diferenciado por unidade da federação. E é esse trabalho que será feito esse ano, após a reforma, que é discutir com os conselhos estaduais e com os secretários estaduais as adequações que precisam ser feitas. Quanto à flexibilização, o ministro estava mencionando todos os países, gente, o Brasil, desde longuíssima data, como disse o ministro, desde 1996, na discussão da LDB brasileira, um dos debates principais foi a flexibilização do ensino médio, porque, naquela época, o Brasil já era o único país do mundo que mantinha o ensino médio único e inflexível para todos até o final do ensino médio. Então, é impossível, o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo. Se estivesse certo, nós não teríamos esses indicadores tão tristes como temos no ensino médio registrados pelo PISA e pelas avaliações nacionais. Próxima pergunta, Murilo Salviano, Globo News. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, só para a gente passar um pente fino, os senhores acreditam que em 2019, efetivamente, esse novo currículo seja aplicado nas escolas de todo o Brasil. E em relação às disciplinas de filosofia e sociologia, em que muitos professores não têm a habilidade técnica necessária e específica para essas disciplinas, os senhores vão incentivar a formação pedagógica como acontece em outras disciplinas. É isso. É, no caso de filosofia e sociologia, é importante que se leve em consideração o que está escrito na lei. A lei que foi fruto, nesse aspecto específico, de uma emenda aprovada quando a tramitação da MP na Câmara incorporou o estudo de filosofia e sociologia, o que necessariamente não pode ser confundido com a disciplina filosofia e sociologia, que é o que hoje está presente na grade curricular do ensino médio brasileiro. Em termos práticos e objetivos, você pode estudar filosofia e sociologia em aula de história. Eu, pessoalmente, quando fiz meu ensino médio, não sou tão velho assim, estudei conteúdos de filosofia e sociologia em aulas de história. Então, é algo que vai depender da base nacional e da organização dos sistemas estaduais. E quem quiser estudar filosofia e sociologia não será impedido. As redes poderão ofertar complementarmente em áreas como ciências humanas, filosofia e sociologia. Então, é uma polêmica que muitas vezes se dá como se porventura não estando inscrito na lei história, por exemplo, estaria excluído. Muito pelo contrário. Qualquer cidadão para ser um cidadão completo precisa ter compreensão de onde veio e onde estão as nossas raízes do ponto de vista históricas, tanto do Brasil como da humanidade. Uma segunda pergunta. O que vai acontecer com as escolas que não se adequarem a esse novo currículo? Por exemplo, em algumas regiões do Brasil a gente sabe que não há professores suficientes em determinadas regiões para dar essa segunda parte do ensino médio que é focada ou em humanas ou em exatas. O que vai acontecer com as escolas que não se adequarem? Bom, na verdade, hoje a gente convive com dificuldades e deficiências na rede de educação pública como um todo. Em áreas de conhecimento específicas você tem muitas dificuldades. Por exemplo, professores de física e licenciados em física não existe oferta suficiente para preencher o número de vagas. É algo que a gente precisa discutir na formação de professores para que essa oferta se dê. No modelo atual não existe a, vamos assim, interesa da oferta de professores em todas as áreas de conhecimento e a gente deve trabalhar de forma a ampliar essas oportunidades em políticas de formação de professores integrados, de forma integrada com sistemas estaduais, com sede, conselho nacional de educação e conselhos estaduais de educação. Mas eu creio sinceramente que é algo facilmente alcançável desde que haja determinação e objetividade rumo a alcançarmos esse objetivo. A professora quer complementar algo. é, na verdade mais da metade dos municípios brasileiros são municípios com menos de 10 mil habitantes. Em geral esses municípios tem uma ou duas escolas de ensino médio. Essas escolas existem, alguns municípios nem tem escola de ensino médio, tem município de 2 mil habitantes, 1.500 que não tem escola de ensino médio. Mas a maioria tem pelo menos uma escola. Essa única escola de ensino médio ela já funciona, ela oferece cursos. Esses cursos tem professor ou pessoas habilitadas a oferecer aulas nas 13 disciplinas obrigatórias, inclusive filosofia e sociologia. Sejam os professores habilitados ou não. Isso funciona assim hoje. Então, não é uma novidade da reforma. O que a reforma vai fazer ela vai melhorar essa situação. Por quê? As escolas que já oferecem as 13 disciplinas na parte flexível elas poderão oferecer aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas e esses professores que hoje não tem habilitação específica eles serão estimulados a fazer uma complementação pedagógica para atuarem na área específica para poder aprofundar os estudos naquela área. Por exemplo, na área de humanas você pode ter uma área que integre filosofia, sociologia e linguagens. Isso é muito comum. E eu lembro que, por exemplo, em países no Canadá, em Portugal, na Austrália, o ensino médio tem como disciplinas obrigatórias três ou quatro matérias. Quais são? Língua, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Ponto. É assim que está organizado o currículo na Inglaterra, no Canadá, em Portugal, na Austrália, em vários países do mundo. Se o Brasil quiser ser diferente do resto e produzir bons resultados, tudo bem. O problema é que nós estamos insistindo no erro. Quer dizer, por que a mudança? A mudança é para melhorar, para fazer algo que esteja alinhado às melhores iniciativas do Brasil e de outros países e para melhorar a formação dos jovens. Nós vimos aqui a Eliele, Rosiele, como é que era o nome da Eliele? de Luciele. Mostrando a maravilha que foi a experiência dela. É um exemplo, quer dizer, é possível e essa reforma tornará possível as mesmas oportunidades para um número para todos os jovens do país. É disso que se trata. Se não fosse assim, por que o PISA valia alunos de 15 anos? Porque em toda a Europa, em todos os países desenvolvidos, a educação é única, igual para todos, até os 15 anos de idade. a partir dos 15 anos diversifica. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que abrir esse debate, mostrar essas experiências, insistir nisso, conversar muito com a mídia, com a sociedade, com os alunos, os pais, para que as pessoas entendam que nós estamos mudando para melhor. O secretário e presidente do Conselho Nacional, Eduardo de Champs, quer dar uma palavrinha sobre... Eu só queria reforçar um pouco o que foi colocado aqui pelo ministro e pela secretária Maria Helena. Nós temos hoje um problema no Brasil de formação de professores. Ele já é um problema para esse modelo de ensino médio que a gente tinha até agora. E, inclusive, tem uma resolução no Conselho Nacional da Educação que trabalha na reformatação da formação de professores no âmbito universitário, a formação inicial e várias ações que precisam ser feitas da formação continuada. O que você vai ter agora é continuar tendo que investir na questão da formação de professores, mas, em vez de formá-los para um modelo que já é ultrapassado, você trabalhar num modelo novo. Então, esse esforço vai continuar existindo. Ele teria que existir independente da mudança da arquitetura do ensino médio. O que você vai fazer agora é alinhar com o que tem sido feito em nível mundial e fazer a formação de professores para esse projeto. Vou terminar aqui as perguntas. Alô? Oi? Estou me pressionando aqui para terminar, dizem que meu tempo acabou, o que eu acho uma pena porque é um assunto de relevância a gente tem que informar nos nossos telejornais para o cidadão detalhes. Pode ficar. Vai lá, Murilo. Vamos lá. Então, vou fazer várias perguntas e o senhor responde o que o senhor quiser. A Base Nacional Curricular, de acordo com a informação que está aqui que foi divulgada para a imprensa, diz que ela vai durar até 60% desse primeiro período. Eu quero saber se até 60% significa que as escolhas podem escolher variar essa base curricular de 50, 60 ou não. é necessariamente 60%. É até 60%, como está escrito na legislação, na lei. A regoa não está definida, a base está em construção, em elaboração. Ela pode significar 60% ou 58%, por exemplo, ou 59%. Eu não sei exatamente qual será o patamar pelo menos 1.800 horas. A professora está lembrando aqui de um total de 3.000 horas. 3.000 horas ao longo dos três anos de ensino médio. Então, você vai ter essa base que ela será nacional e, obrigatoriamente, acompanhada pelos sistemas estaduais. Então, não haverá a discricionariedade de cada rede ou de cada escola de não aplicar a base nacional. O que é comum será a base. O que é complementar serão as áreas de conhecimento que os sistemas estaduais, as escolas, disponibilizarão para a sua rede e para os seus alunos nas áreas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagem e, eventualmente, cursos técnicos profissionalizantes. Estão pedindo para eu entregar o microfone. Então, as dúvidas que a Globo News continua tendo é cursos profissionalizantes, professores com notório saber vão poder dar aula. Eu queria saber como isso vai funcionar. Também gostaria de saber se já foram definidas... Deixa eu responder só esse curso profissionalizante e professores notórios saber. Isso já ocorre hoje, porque se você tem um professor que ensina técnica em edificações, evidentemente, que se porventura tem um professor que é engenheiro civil, ele é um experto em engenharia e ele pode ensinar técnica em edificações. E é aplicado hoje, por exemplo, para todo o Sistema S. E é algo que pode ser aplicado também para o ensino médio, já que a gente está querendo ampliar a oferta de vagas de educação técnica profissionalizante ao mesmo tempo que ofertamos vagas no ensino médio. Vou pular algumas perguntas aqui para ser mais rápida. A última delas é em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. A gente sabe que a prova é um reflexo do atual ensino médio que não serve para grande coisa, aliás, por isso que vem essa reforma para tentar mudar. Eu gostaria de saber dos senhores, por conta dessa reforma curricular no ensino médio, vocês veem aí no futuro uma mudança, uma necessidade de mudança do Enem? É evidente que o Enem tem que se adequar a essa nova realidade, mas eu quero primeiro tranquilizar os estudantes que estão se preparando para o Enem 2017 e principalmente também para o Enem 2018, que nenhuma mudança ocorrerá do ponto de vista de conteúdo de forma repentina e obedecerá esse rito, esse ritmo de aplicação das mudanças no ensino médio brasileiro. Então, do ponto de vista de conclusão, eu diria que uma mudança mais substancial no formato e no conteúdo do Enem se dará a partir de 2019, possivelmente 18, começando a mudar para 19. Então, quem vai fazer o Enem para o ano de 2017 não tenha nenhuma preocupação com relação às mudanças no ensino médio, mas temos que casar, integrar o Enem, que é um reflexo do aprendizado do aluno ao longo do ensino médio e que é uma porta de entrada à universidade. Eu creio que o Enem vai se transformar num grande instrumento para impulsionar e dar mais velocidade à implantação das reformas do ensino médio. Última pergunta, Rodolfo Costa, Correio Brasiliense. Ornão Rodolfo. Bom dia. Primeiramente, ministro, eu queria tirar a informação sobre o seguinte, está bem claro que efetivamente até 2019 a reforma deve ser aplicada efetivamente, mas na prática mesmo, em 2017, eu conversei com um desses estudantes, está no terceiro ano do ensino médio, então efetivamente na prática essa pessoa não verá nada de nenhuma mudança, alguma coisa estrutural. E outra dúvida é se bom, a partir dessa mudança já implementada em 2019, o Ministério da Educação ele espera que em até quantos anos consiga ver resultados melhores da colocação do Brasil nos indicadores do PISA? Bom, é difícil fazer uma previsão como essa, mas a nossa luta é para que a gente comece a mudar a partir de agora, de primeiro momento. é lógico que a reforma por si só, ela não pode ser responsável por uma mudança transformadora, radical, no desempenho do ensino médio brasileiro, é apenas um componente, uma estrutura legal que impedia mais flexibilidade, mais ênfases nas áreas de conhecimento que podem estar e devem estar disponíveis no nível médio brasileiro. Então, a minha percepção é de que isso vai se dar de forma gradual, infelizmente não dá para que os alunos que estão hoje no terceiro ano do médio possam aproveitar a plenitude dessa mudança que está em curso, a base nacional como um curricular, como eu disse, só estará concluída no final desse ano e evidentemente que a gente não pode atropelar os passos que são dados a partir de etapas muito bem definidas e casadas com o planejamento do próprio Ministério da Educação e articulado com os estados da federação. E, por fim, um aspecto que vai produzir mudança na qualidade no desempenho do ensino médio brasileiro, tanto quanto a própria reforma do ensino médio, talvez até em alguns aspectos até mais, é um aspecto relativo a mais horas de aula para os alunos. A gente está falando aí seis estados que têm hoje apenas 800 horas por ano. Eu falava hoje com um amigo meu pelo telefone e dizia que participei de um debate na cidade do Recife na última segunda-feira numa escola privada de classe média da capital pernambucana e perguntei ao diretor da escola quantas horas a aula eles ofereciam naquela escola, que é uma escola padrão de classe média média alta no Recife. E ele me dizia que garante 1.600 horas hoje atualmente na realidade brasileira atual e aí eu dizia a um estudante que estava presente imagine você que é estudante aqui dessa escola tem 1.600 horas o seu colega que estuda num outro bairro pobre aqui no Recife tem acesso a 800 horas 800 horas no papel porque muitas vezes falta o professor etc. então você na verdade com o modelo atual produz injustiça e distância entre aquele que está numa escola pública e aquele que está numa escola privada é um sistema que aumenta o gap a distância entre estudante de escola pública e estudante de escola privada então a mudança de exigir pelo menos mil horas já está promovendo uma execuidade e a outra mudança relevante é a mudança da introdução de uma política nacional de ampliação de matrículas na educação em tempo integral nós temos como eu disse 6% das matrículas em educação em tempo integral e queremos dobrar pelo menos em 3 anos ímos para 12% se o Brasil tivesse 50% 40% a rede pernambucana que é um estado pobre eu destaquei no meu discurso tem 40% da sua rede em educação em tempo integral se Pernambuco pode qualquer estado do Brasil pode minha gente é questão de haver decisão política e vontade política de fazer e educação em tempo integral tem dois efeitos positivos primeiro melhora a qualidade da educação porque você vai ter mais oferta de educação e a preocupação que foi manifestada há pouco que reflete também uma indagação se porventura só vai ser tempo de escola mais atratividade nas disciplinas nas aulas dentro da escola isso permite que o aluno esteja em dois expedientes e o outro grande benefício é que um estudante tendo mais tempo dentro da sala de aula dentro da escola ele está protegido e longe da violência das grandes e médias cidades do Brasil atormentando boa parte dos jovens com as drogas e com violência física e muitas vezes mortes de jovens em todo o Brasil então é uma ação que realmente transforma a realidade de vida e que eu acredito que é possível e já não só acredito como demonstro a partir de uma experiência prática de Pernambuco que é vitoriosa a gente saiu você pergunta sobre qualidade da vigésima primeira posição para a primeira posição em termos de DEB de ensino médio do Brasil se Pernambuco percorreu esse percurso em 12 anos e eu estou falando isso não é porque se iniciou na gestão da qual eu fui vice não adversários meus deram continuidade Eduardo Campos veio depois como governador João Lira como governador atual governador de Pernambuco todos apoiaram um programa que deve ser um programa de Estado se houver um programa de Estado brasileiro de valorização da qualidade da educação pública e ofertando a educação em tempo integral as coisas se transformam e a qualidade vai ser uma qualidade muito superior à atual Vinícius temos mais uma pergunta da Natália da Folha de São Paulo por não Natália é uma dúvida mais simples a questão da base o 60% que é reservado para a base eu queria saber como ele vai ser distribuído porque no Congresso por algum momento se falou que distribuiria isso nos 3 anos ou concentraria nos primeiros anos como é que vai ser e vai ter uma padronização cada sistema é que vai definir na verdade não há uma a grande novidade é que o Brasil se acostumou ao longo dos anos a traçar políticas públicas em todos os segmentos principalmente na área social pensando o Brasil como o Brasil fosse um país homogêneo e sem diferenças regionais sociais etc a lógica nossa é preservar as peculiaridades estaduais e locais e regionais e nesse aspecto a gente quer valorizar o protagonismo dos sistemas estaduais de educação ainda pouco eu falava com a presidente do conselho do fórum dos conselhos estaduais de educação e estou marcando uma reunião com ela junto com os secretários estaduais de educação porque eles terão que preencher esse espaço então haverá espaço para os sistemas estaduais definirem a sua prioridade como distribuir os 60% de conteúdo da base ao longo dos três anos e também nós teremos espaço para que as escolas possam por opção de cada unidade escolar definir um pouco essa distribuição então quanto mais flexibilidade maior capacidade de adaptação desse novo modelo e consequentemente mais atratividade para o novo médio ministro mas também não gera uma dificuldade no momento em que há diferença entre o sistema de ensino por exemplo um aluno que muda de estado ou de município e até pelo ponto de vista de que talvez ele tenha que escolher mais cedo a área de conhecimento que ele quer se aprofundar por isso que o sistema atual e a lei ele prevê um sistema de créditos que permite você saber o que é que você já eu digo teve já cursou no seu ensino médio e aí complementar com essa flexibilidade possível e adaptar a uma nova escola a um novo estado que porventura você saia de uma situação de um contexto para outro levando os créditos anteriormente no modelo tradicional você ou levava o crédito de um ano do primeiro ano do médio ou você não levava nada hoje você pode levar parte do conteúdo aprendido durante um período da educação de nível médio o que é uma novidade e que ajuda a reter o jovem dentro da escola o jovem muitas vezes ele é expulso da escola porque ele diz eu não vou voltar à origem daqui eu já aprendi eu vou ter que aprender de novo eu queria aprender algo que não está não esteve presente na minha brasa curricular e ele é obrigado a repetir tudo como se porventura ele não tivesse aprendido nada então a flexibilização talvez pode acontecer até no primeiro ano do ensino médio a depender da rede diga aí professora pode não Natália na verdade é bastante provável pelo que as escolas estão discutindo os secretários de educação os conselhos que o primeiro ano seja um ano concentrado na base naquilo que é comum igual para todos essa é uma tendência inclusive de outros países que fizeram reformas Portugal fez isso primeiro ano é a base comum igual a base nacional é uma só começo da educação infantil vai até o ensino médio então o primeiro ano no segundo ano é que os estados começarão a fazer a flexibilização e diversificação aí poderá ter mas eu creio que inclusive os conselhos estaduais e o próprio conselho nacional pode regulamentar na direção de ter o primeiro ano dedicado a base nacional como curricular para garantir a sua homogeneidade eu acho que esse é é um aspecto normativo que cabe aos conselhos definir e a tendência que eu tenho observado é essa eu se eu fosse secretário de algum conselho apostaria nisso é só para complementar o que a Maria Helena e o ministro falaram basicamente o conselho nacional vai organizar e regulamentar uma série de normas de aplicação nacional para o processo depois os conselhos estaduais vão debaixo desse arcabouço poder fazer alguns ajustes então por exemplo esse tema de que o primeiro ano possa ser inteiramente dedicado a base certamente vai ser um tema que vai passar pela discussão no âmbito do conselho nacional para a sua regulamentação então são questões que ainda assim você vai ter por conta da base uma espécie de padronização em nível nacional de boa parte do currículo que você vai ter no ensino médio eu só queria fazer um ajuste Natália que é o seguinte é importante fazer isso a lei fala em 1800 horas para a base nacional comum ela não fala em 60% porque a base vai ser igual para quem vai ter mil horas por ano para quem vai ter 1400 entende então isso é importante se a imprensa tratar não tratar com 60% senão vai dar uma confusão danada 1800 horas é o que a base vai conter por um curso de mil horas de 3000 mas eu posso ter por exemplo o ensino médio integral é mais de 3000 e mesmo onde for mais de 3000 4200 por exemplo vai continuar sendo 1800 horas entendeu senão o pai vai fazer a conta dos 60% sobre a carga horária total aí ele vai cobrar da escola por que a base não está dando 60% não é 1800 horas ela é 60 de 3000 mas eu tenho escolas com mais de 3000 horas a escola em tempo integral tem 1400 horas por ano então dá 4200 em 3 anos então seria 1800 que corresponderia menos de 60% do total do conteúdo obrigatório a partir da base nacional comum curricular é isso que ele está dizendo boa lembrança do ato lembrando sempre que a base é obrigatória a base nacional comum é obrigatória para todos as 1800 horas e só uma última dúvida eu lembro que tinha também um trecho que chegou a ser debatido no congresso que tem um trecho da reforma que fala que os sistemas podem usar instituições de ensino à distância para complementar uma parte do currículo do ensino médio queria saber eu lembro que isso gerou bastante preocupação também de como é que aconteceria e se isso não seria talvez um risco para o aluno de alguma forma queria saber como é que isso vai ser acompanhado pelo MEC bem isso está previsto desde a LDB em 1996 a LDB previa que 20% do currículo do ensino médio poderia ser oferecido de forma diversificada presencial ou à distância então as escolas podem algumas implantar a maioria não implantou mas portanto não se trata de uma coisa totalmente nova o ensino à distância no caso ou o famoso blended learning que é a mistura do presencial com a distância é uma tendência mundial não tem como o Brasil escapar do uso de novas tecnologias não significa que o ensino será 100% à distância ele será complementado na parte flexível então é possível por exemplo laboratórios à distância nós sabemos que hoje o Senai ele está trabalhando no ensino técnico com laboratórios que são todos oferecidos à distância existem softwares para o ensino de ciências que são extraordinários que nós não temos nem condições de replicar fisicamente principalmente os softwares que o Senai tem para o ensino de ciências de mecatrônica de uma série de disciplinas na área do ensino técnico profissional então é muito isso aproveitar a tecnologia para melhorar os recursos didáticos disponíveis ao professor também da mesma maneira Natália esses são temas que passam por regulamentação do conselho nacional inclusive dos conselhos estaduais então você já tem na DCN hoje e numa resolução que trata de educação profissional por exemplo essa limitação dos percentuais que você pode utilizar para a EAD por exemplo como complemento então todos esses itens eles vão passar agora por revisão no âmbito do conselho nacional para poder fazer a implementação daquilo que está disposto agora nas alterações da LDB por conta da nova lei bom então está encerrada a coletiva muito obrigada a todos obrigado gente boa tarde nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva após a cerimônia de sanção presidencial da medida provisória que reforma o ensino médio o ministro da educação esclareceu algumas dúvidas dos jornalistas sobre como essa reforma vai ser implementada no país segundo o Menonça Filho as mudanças vão acontecer de forma gradual e o governo federal vai dar apoio aos estados no que for preciso para garantir a implementação da reforma para isso vai disponibilizar um bilhão e meio de reais para os anos de 2017 e 2018 ainda segundo o ministro da educação o governo também pretende investir na formação dos professores e nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reforma do ensino médio brasileiro continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto